Em Assis também tem gente, pernambucano, como o Brasil inteiro, né? Porque são muitas lojas, né? Graça de Jesus Para o centro, vamos para lá É suficiente a mim, é maior que a minha mitra inútil É maior que o meu pecado deu Ao nome de Jesus, em grande ser, em glória Essa é a Avenida Marechal Deutório Que vocês estão careca de saber, careca de saber Vão subindo aqui, vão indo Vai sair lá na Dom Antônio, né? Vai sair na Dom Antônio Maravilhosa graça Surpreendecida É uma letra maravilhosa, viu? Olha ali o Mercado Modelo Olha como mudou essa rua aqui, as coisas, né? Menos o Mercado Modelo, né? Mas mudou, olha lá pra você ver É verdade, o modelo não pode mudar Podia restaurar, né? Olha, podia restaurar, ia ficar legal, hein? Ia ficar bem legal A graça de Jesus E aí